Música Bíblia na mão, no coração e pé na missão Tempo de advento Você já fez o presépio em sua casa? Não vai fazer não? Não faça para encantar seus filhos, seus netos, as crianças, os jovens Por Jesus Cristo Senão eles vão se encantar pelo Papai Noel E o Natal vira consumismo O advento é um tempo de tanta espiritualidade Que é um tempo assim de vigilância Porque Jesus virá uma segunda vez E Jesus virá a cada momento na nossa vida Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar Não é bonito isso? Não é concreto? Então a vinda de Jesus é para nos levar com Ele Participar da sua glória, da alegria do céu Recebermos a coroação de todo o bem, de todo o trabalho que realizamos É, nós vamos encontrar e ver o rosto de Deus Pai O rosto do Espírito Santo De Nossa Senhora Dos anjos, dos santos E de todas as pessoas redimidas por Jesus É uma festa que nunca se acaba Então nós no advento pensamos na segunda vinda de Jesus E todos os que aceitam e aceitaram a salvação de Jesus Estão também nos esperando nesta glória Nossa morada aqui não é permanente O céu sim é a verdadeira morada Nossa casa, nossa pátria definitiva Aqui tudo passa, a morte é certa A hora é incerta Não vamos ficar aí com medo não Mas preparados sim Vigilantes sim Avante no bem Avante na alegria Avante nas boas obras Isso é a chave É o passaporte para entrarmos na porta do céu O advento significa também Vem, que Jesus será a grande alegria Do último dia de nossa vida Nós o veremos tal qual ele é Estaremos com ele na luz, na felicidade, na alegria, na paz E por isso nós rezamos Vem, Senhor Jesus No céu, é claro, somos esperados E o nosso lugarzinho está preparado Tudo tem futuro Tem esperança Jesus nasceu Para que nós participemos Da sua eterna glória e alegria E fique com Deus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto